Olá T-Hacks Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as notícias Netflix da semana, parte 2. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias Netflix da semana, parte 2, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. E eu também peço uma grande força para vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba Guia Definitivo de Tudo. Com isso vocês vão ajudar também com que a nossa página no Instagram cresça ainda mais. E a Netflix renovou a série Baby para a sua terceira temporada. A Netflix renovou oficialmente a série Baby para a terceira temporada, que também encerrará a jornada das personagens. Cansadas da família e dos colegas da escola, duas adolescentes mergulham numa vida dupla entre o bairro nobre de Roma, onde moram, e o submundo da cidade. A terceira temporada segue ainda sem a previsão de lançamento, mas as duas temporadas de Baby estão disponíveis no catálogo. E a Netflix vai produzir um novo filme da franquia Um Tira da Pesada, com a volta do ator Eddie Murphy. Segundo noticiado pelo Deadline, a Netflix vai produzir Um Tira da Pesada 4, com o ator Eddie Murphy retornando ao papel de Axel Foley. O novo longa, ele é uma parceria entre a Paramount Pictures e a Netflix, com produção de Jerry Bruckheimer. Um Tira da Pesada 4 ainda não tem previsão de lançamento. E a Netflix divulgou um featurette da terceira temporada da série The Crown. O featurette se chama The Crown, terceira temporada, novo elenco, mesma história. Oliven Coman, Helena Bohan Carter, Tobias Menzies, Josh O'Connor, Erin Doherty, Peter Morgan e Suzanne Mackie, falam da nova temporada de The Crown. Com a Grã-Bretanha em rápida transformação, Elizabeth II e a família real, continuam tentando conciliar a vida pessoal, e as difíceis demandas da monarquia. A terceira temporada de The Crown estreia em 17 de novembro, só na Netflix. A Netflix também divulgou o trailer oficial do filme O Natal Está No Ar. Um famoso locutor de rádio perde o emprego justo no momento em que seus quatro filhos mimados entregam as listas de Natal. A família tem que apertar o cinto, mas eles acabam percebendo que ter menos pode ser melhor do que imaginavam. Neste Natal, nem tudo está fora de sintonia. Assista O Natal Está No Ar, só na Netflix em 28 de novembro. E foi divulgado também pela Netflix um vídeo especial do filme Esquadrão 6 com Ryan Reynolds. O vídeo se chama Visite a Itália. História, beleza, tranquilidade. Embare que em uma aventura para o destino mais extraordinário do mundo, a Itália. Recomenda-se Seguro de Viagem. Esquadrão 6 chega na Netflix em 13 de dezembro. E a Netflix divulgou o trailer de O Vizinho. Com mais de 30 anos, Javier ainda não sabe lidar com a vida adulta e com a namorada. E talvez nem queira. Mas tudo muda quando ele, de repente, ganha poderes de super-herói. Série baseada nos quadrinhos de Santiago Garcia e Pepe Pérez, O Vizinho chega na Netflix em 31 de dezembro. E ainda para divulgar a segunda temporada de The End of the Fucking World, a Netflix divulgou um vídeo especial chamado O James Ainda Mata Alguém do Coração. Você com certeza não foi o único que achou que o James morreu na série The End of the Fucking World. Mas o que aconteceu mesmo foi que James quase nos matou do coração várias vezes. Mas mesmo com todos os sustos, vale acompanhar essa história. The End of the Fucking World é especial justamente por sempre nos surpreender e mostrar como é possível superarmos os nossos traumas, como o James e a Lisa estão fazendo. A segunda temporada de The End of the Fucking World está disponível no catálogo da Netflix. E terracios alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 2. Se vocês não viram, vão lá e confiram a parte 1 que já está disponível aqui no canal. Aproveitem, comentem quais notícias vocês mais gostaram. E também se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de seguir também a nossa página no Instagram que é arroba guiadefinitivodetudo. Corre lá e faz a sua inscrição também na nossa página no Instagram.